Tem justificativa para uma mulher e um homem que estão em um conflito de relacionamento? Ela ou ele matar a filha ou o filho com facada? Tem justificativa para isso? Você pode não gostar da sua companheira, mas vai descontar um bebê com várias facadas. Foi no ano passado, lembra? Em outubro. Rapaz, a criança Júlia Cavalcante estava no benço. Se você, que não vou mostrar nunca isso, mas visse o que eu vi, você ia chorar o resto da eternidade. Posso nem falar como a criança ficou. Esse bebê, mostra aí, o que é a culpa que esse bebê teve entre um relacionamento e dois adultos? Houve hoje a audiência de instrução e julgamento, que foi interrompida por um motivo. Veja. Ocorreu hoje pela manhã a audiência do caso de Julinha, um ano que a mãe acusada desfaqueou e confessou, né? Que deu mais de dez facadas na filhinha que morreu e a audiência ocorreu hoje pela manhã. Foi ouvido um vizinho hoje pela manhã, mas o doutor Jardiel, advogado da mesma, pediu a suspensão da audiência. Não foi isso, doutor? Por uma questão mesmo de interesse do próprio processo, após a oitiva da testemunha de acusação, que se tratava de um vizinho, ele teve a responsabilidade de trazer esclarecimento sobre a dinâmica mesmo do casal, a convivência, a relação da minha cliente com a própria filha. Só que havia uma prova sem produzida de interesse da defesa, que teve o parecer favorável do Ministério Público. Que prova é essa? A gente não pode trazer muitos detalhes, porque o processo segue em segredo de justiça. Mas é uma prova de grande relevância para poder compreender a dinâmica dos fatos, principalmente em razão do diálogo que existiu entre a minha cliente e o ex-companheiro dela. E aí a juíza deferiu a produção dessa prova, mas até então a polícia investigativa não havia concluído. Então entendemos que causaria um prejuízo com a continuidade da audiência de instrução, se outras testemunhas de acusação fossem ouvidas, sem que houvesse esse contraponto à análise dessa prova. Por isso que a defesa requereu a suspensão da audiência e a designação de uma nova. Doutor, a audiência está suspensa a pedir do senhor, mas a acusada, ela confessou. E o que é que o senhor deseja pedindo a suspensão? Por que não pede logo para julgar logo, já que ela confessou? O que é que o senhor está desejando que a justiça faça? Porque não se trata, Diego, só de um desejo da defesa. É uma questão da burocracia do próprio procedimento. Todo o processo submetido ao rito do tribunal do júri, que é o juízo competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, tem que se submeter a duas fases. Essa primeira fase, onde vai ser realizada a audiência de instrução, vai ser ouvida testemunha de acusação, testemunha de defesa. E o último ato a ser realizado é o interrogatório da minha cliente, que inclusive, que é também de interesse da defesa, de que ela esteja presencialmente no fórum, que foi um dos requerimentos apresentados e definidos pela magistrada. Então, o interesse da defesa não seria buscar outra medida, a não ser o justo andamento do processo, para que se houver uma responsabilidade criminal, ao final, seja numa medida justa. Se houver, eu ouvi bem. Não, eu... Cacau, tu me peça um cotonete. Se houver responsabilidade, a mãe desce várias facadas no... Eu não quero saber do relacionamento dos adultos. Esse bebê fez o que para merecer isso? Se houver, quer dizer que o advogado vai arguir o quê? Violenta emoção? Então, doutor, com todo o respeito, eu sou bachadar em Direito também, formado pela UFPB, tem como justificar isso? Várias facadas numa criança? Eu não sei como é que essa senhora dorme. Eu queria entender pessoas como a Christopher, como é que ela dorme, hein? Matou o pai e a mãe. Não fica nada na consciência, não, é?